É o autoconhecimento que vai te abrir as portas das possibilidades, tanto pra você crescer na carreira, quanto pra você abrir a sua empresa. Depois do autoconhecimento, dedique-se muito ao protagonismo. Se você quer crescer na carreira, você quer abrir a sua empresa, você precisa estar à frente daquilo que você quer, daquilo que você sonha. E depois disso, planeje. Precisa fazer planejamento, gente. Eu digo isso pelos próprios perrengues que eu passei, que eu falo que não existe perrengue chique, porque não existe mesmo. É o planejamento que vai te trazer visibilidade e clareza das possibilidades e dos caminhos que você pode seguir.